Felizmente, as questões de sustentabilidade tornam-se cada vez mais importantes para os mercados internacionais de alimentos. Aqui, padrões e certificações sustentáveis servem como prova do compromisso do produtor com as boas práticas agrícolas. Elas são responsáveis pela adoção de melhores práticas em campo e garantem produtos de alta qualidade para os consumidores, e elas permitem maior rendimento e lucro para os produtores. É por isso que os pequenos e médios produtores se beneficiam ao máximo de fornecer produtos verificados à cadeia de valor de alimentos. Mas, ao mesmo tempo, são os que têm mais dificuldades no processo de verificação. Porque a implementação e verificação de boas práticas agrícolas depende de recursos que muitos agricultores não têm. Recursos que a BAIA pode oferecer. Bay Gap é um programa de serviços para produtores com ambição, prontos para dar um passo à frente. Bay Gap é um programa que oferece treinamento, aconselhamento de campo e suporte de verificação, com base em uma parceria bem-sucedida. Dentro da comunidade Bayer, os chamados mestres Bay Gap treinam facilitadores do Bay Gap, que então auxiliarão os produtores participantes através de um processo de capacitação estruturado. Inicialmente, um programa de avaliação como Global Gap, uma solução chamada Local Gap, é selecionada e um pacote de treinamento correspondente baseado em módulos principais é desenvolvido. Este pacote de treinamento inclui tópicos como manejo integrado de pragas, uso seguro, produtos de proteção de cultivos, tecnologia de aplicação e segurança do alimento. Começando com a fase de treinamento, o produtor participa de palestras e debates, observa demonstrações e realiza exercícios. Após, é avaliado através de um exame no final de cada módulo. O produtor recebe todo o conhecimento necessário para melhorar as habilidades para o próximo nível. O aconselhamento em campo é a parte prática do programa Bay Gap e uma parte muito importante do Bay Gap. Juntamente com o consultor Bay Gap, o produtor aprende como implementar e documentar práticas sustentáveis em campo e fica sabendo como soluções agrícolas integradas podem levar ao sucesso. No final da safra, o produtor poderá ter um produto cumprindo os requisitos das normas desejadas. Durante o suporte de verificação, o processo é revisado para demonstrar os esforços do produtor. O produtor também recebe uma pré-auditoria para uma certificação ou uma carta de conformidade para verificação Local Gap. O Bay Gap permite que pequenos e médios produtores acessem os mercados regionais e globais e, o mais importante, tornar a agricultura uma atividade mais sustentável. Desta forma, a Bay Gap é um importante contributo para apoiar os produtores e promover a segurança do alimento dos consumidores e dar um passo em frente na agricultura sustentável. Bay Gap Bay Gap Bay Gap Bay Gap Bay Gap Bay Gap Bay Gap